Boa noite. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça pediu hoje maior intervenção do Governo no sentido de alocar verbas para dar resposta às reformas que devem ser implementadas no setor da justiça. O apelo foi feito durante a audiência que José Bandeira teve esta tarde com Gabriel Costa. A semelhança dos outros encontros realizados com órgãos de soberania, as medidas para a implementação da reforma no setor da justiça esteve no centro das discussões. A melhoria das infraestruturas e formação de quadros são algumas das medidas urgentes que, segundo José Bandeira, irão contribuir para o melhor funcionamento dos tribunais. A formação dos magistrados, dos funcionários, impõe-se com alguma urgência, porque se pretende reformar a justiça. E a reformar a justiça deve começar a pensar a reformar a justiça partindo do pressuposto que a reforma impõe-se o melhor funcionamento. E esse melhor funcionamento também está condicionado não só aos meios que são necessários, mas ao melhoramento da performance laboral na parte do pessoal. Isso implica financiamento? Implica financiamento que deve-se encontrar rapidamente junto dos nossos parceiros, no quadro também do próprio Forçamento Geral do Estado, para que se possa formar pessoas, gente, melhorar a capacidade laboral, técnica dos magistrados e dos funcionários de uma forma geral. Por isso, durante o encontro com o chefe do Executivo, o Presidente Supremo Tribunal da Justiça e Tribunal Constitucional pediu também maior intervenção do governo para a aquisição dos meios materiais e rolantes. O processo para ser célebre, ele tem que ser célebre com os meios que tornam célebre. E se nós vamos ver, temos uma escassez grande dos meios e equipamentos informáticos, os computadores, impressoras, fotocopiadoras, papéis, tudo, insumo de funcionamento. Tendo em conta tudo isso, qual foi a crise econômica mundial, a situação que nós vivemos internamente, qual foi a posição do primeiro-ministro, uma vez que ele também defende muito a reforma da justiça? Qual foi a sua posição? Olha, satisfaz muito a posição do primeiro-ministro, chefe do governo, porque sabe, dos demais órgãos de soberania, parece-me que o que sente, tem o maior peso de responsabilidade em termos de funcionamento como tal, é a parte do governo. E, portanto, eu notei uma abertura total, uma disciplina total da parte do primeiro-ministro, chefe do governo, no sentido de tudo fazer para encontrar meios, no sentido de ajudar, de facto, a melhorar o funcionamento dos tribunais e, consequentemente, o funcionamento da justiça. Ele avançou alguma coisa em concreto, alguma diligência em concreto para já, não? É verdade que o encontro de hoje não visa tão já avançar em concreto, mas uma coisa é, fica a promessa, ficou registrada a promessa e a disponibilidade manifesta do primeiro-ministro começar já, a partir de agora, já a partir desse encontro que tivemos, começar, não é, mexer com as pedrinhas, que forem possíveis de serem mexidas, no sentido de se encontrar uma melhoria para a justiça de santidade. Lançadas as bases, resta agora esperar pelos resultados. As cantinas das escolas primárias, integradas no projeto de educação básica, foram hoje visitadas pelo ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus, visitou também a Horta Escolar. Com o financiamento da Cooperação Brasileira, o governo São Tomense está a desenvolver já há algum tempo o projeto de Horta Escolar e Reabilitação das Cantinas, tudo com o objetivo de melhorar a alimentação nas crianças. Hoje, o titular da pasta da educação, Jorge Bom Jesus, deslocou-se às escolas primárias do distrito de Cantagal, com o objetivo de se inteirar do andamento do projeto. A componente nutrição, portanto, a alimentação escolar é fundamental para a saúde, tanto física como cognitiva da criança. Por isso, nós estamos a dar uma atenção muito particular, até porque a forma como essas crianças se sentam, a forma ordeira como elas comem, a utilização de talheres, do copo, tudo isto é pedagógico. E, em alguns casos, nós até estamos a substituir aquilo que é educação de berço, aquilo que é, digamos, a parte da família. Mas também a alimentação é fundamental hoje ao nível da saúde preventiva. Portanto, essas crianças, com uma alimentação equilibrada, vão crescer de forma mais sadia e serão menos vulneráveis às doenças. Bom, neste momento, o PAM vai se retirando gradualmente até 2016 e nós já estamos, enfim, a buscar outros parceiros. E a cooperação brasileira tem sido muito ativa nesta área, portanto, ela ajudou-nos a recuperar as cantinas, a alargar outras, a reabilitar, para que, paulatinamente, nós possamos, enfim, criar hábitos de consumo daquilo que é local. Portanto, esses meninos precisam de habituar-se a alimento. Nós precisávamos saber em que condições é que as nossas crianças vão ser alimentadas. Portanto, por isso mesmo fizemos essa visita. Depois da visita, o encarregado dos negócios da Embaixada do Brasil constatou que as obras foram muito bem executadas. Foi muito gratificante ver o resultado porque é um ponto que auxilia na educação básica. O nome já diz, é um ponto que adicerça qualquer modelo de desenvolvimento que se venha a escolher para São Tomás e Príncipe. Então, ficamos muito satisfeitos com o resultado. Imediatamente, nós temos recursos para realizar mais três reformas, três escolas. E o projeto não se resume apenas à reforma das empresas estruturas. Então, nós temos a capacitação das cantineiras, temos o trabalho com as outras escolares, temos um trabalho profundo com os métodos de educação básica nessa vertente. Escola Primária Adão de Deus Lima, do Riboc Santana, Água e Zé, Ribeira Afonso e Colônia Suriana, foram as escolas visitadas. A Direção-Geral do Ambiente está a levar a cabo uma formação sobre análise de imagens de satélite. Uma ação desenvolvida por especialistas estrangeiros que conta com o financiamento do Banco Mundial. Esta ação de formação destina-se a capacitar os técnicos de diversos setores nacionais sobre análise e interpretação das imagens de satélite para a prevenção de catástrofes. As imagens de satélite hoje são ferramentas importantes para podermos fazer o planeamento, sobretudo ao nível espacial, e para fazermos cartas geográficas, para fazermos análise ambiental, etc. E as imagens de satélite são extremamente fundamentais para esse tipo de atividades. Nós, neste caso, iniciámos já um processo de análise da nossa linha de costa com esta empresa europeia, que, portanto, fez o mapa da evolução das nossas costas nos últimos 50 anos. E nós comprovamos que, na realidade, nos últimos 50 anos nós perdemos uma parte importante da nossa superfície costeira. E o que é necessário fazer agora é podermos, portanto, fizermos estes estudos apenas para algumas comunidades mais vulneráveis do país, algumas partes de São Tomé, como Malanza, Ribeira Afonso, Santa Catarina e algumas partes, e também na região do Príncipe. O que é necessário, então, é expandirmos esta análise para todo o território nacional, não só para a zona costeira, mas também para o interior. A capacitação está a ser feita por especialistas do grupo europeu Geoville e conta com o financiamento do Banco Mundial. Eu venho da Áustria para uma formação que é apoiada pelo Banco Mundial para fazer hoje a interpretação dos dados, e treinar as pessoas em como utilizar a interpretação e formação no nível de todos os dados provenientes dos satélites. Como sabe, a imagem de satélite é muito importante para o país, porque as imagens de satélite permitem o desenvolvimento do país. Através dessas imagens de satélite, nós poderemos controlar tudo o que passa na nossa costa, e a partir de hoje podemos prever situações de catástrofe ou coisas desse género que se passam na nossa costa. Portanto, vamos ensinar os técnicos a interpretar os dados, ensinar os técnicos a estar preparados para antecipar qualquer alteração que venha a acontecer, sobretudo nas zonas costeiras de São Tomé e Príncipe. A formação enquadra-se no Programa de Adaptação às Mudanças Climáticas e visa munir os técnicos nacionais de autonomia para fazer a análise e interpretação das imagens de satélite do país. Arrancou hoje em São Tomé o Seminário de Validação do Código Comercial e das Sociedades Comerciais. O principal objetivo é atualizar o anterior Código Comercial que vigora desde 1889. Trata-se de um seminário de dois dias que conta com a participação de especialistas portugueses e santomenses com vista a validar o Código Comercial e o Código das Sociedades Comerciais. O projeto tornou-se necessário, tendo em conta que o nosso Código Comercial data de 1888 e entrou em vigor em 1989. É um Código, portanto, que já tem muita legislação avulsa e necessário se tornaria proceder-se a uma reforma. A reforma é essa que teria como objetivo, portanto, harmonizar a nossa lei comercial, quer, portanto, as leis comerciais internacionais, portanto, ao comércio jurídico internacional, quer mesmo harmonizá-lo, portanto, ao comércio jurídico regional. Por isso é que esta reforma, portanto, do nosso Código Comercial tem essas duas vertentes, portanto, uma vertente de adaptá-la à nossa realidade jurídica no domínio do comércio, mas também, portanto, adaptá-la àquilo que já são as regras do comércio internacional. A reforma e melhoria da legislação do comércio são algumas das metas da Direção do Comércio no âmbito das atividades do projeto de apoio ao setor comercial financiado pela União Europeia. Este cenário está correndo muito bem, chegou em boa hora, uma vez que a Direção do Comércio e o país pretende-se à sua adesão à OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e à AP, que é a Acordo de Parceria Econômica, pretende-se aderir a estas duas instituições. Então, neste sentido, este cenário é bom, estas duas leis, é boa para nós, no sentido de nós melhorarmos a nossa atividade. Não só isso, como também para os investidores que pretendem investir no país possam ter um instrumento do seu trabalho futuro. O seminário de dois dias está a decorrer numa das salas do Palácio dos Congressos. A sessão de abertura ficou marcada pela ausência da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços. É tudo, obrigada por nos terem acompanhado. Nós estaremos de volta amanhã, à mesma hora. Boa noite.